Formado há três anos, Leonardo decidiu ingressar no Mais Médicos assim que o programa abriu inscrições no mês passado. Foi selecionado para trabalhar na Zona Leste da capital paulista em uma unidade básica de saúde. E está contente com a escolha. A gente atende a base, a gente atende os pacientes preventivamente, a gente pega, trata a tuberculose, ranceníase, crianças, a gente acompanha para ver se tem um crescimento adequado de altura e desenvolvimento do psicomotor. Gestantes, a gente faz o pré-natal para não ter complicações no parto e ter que gerar uma internação. Então, a gente faz uma base para a pessoa ter uma saúde adequada para não ter agravos. No total, o Ministério da Saúde abriu 8.517 vagas para substituir profissionais cubanos que deixaram o país. Em São Paulo, são 78 postos na atenção básica. A maioria das vagas já foi preenchida. O município tem conseguido contratação também para as áreas mais periféricas e desses médicos que estão chegando, também eles estão escolhendo essas vagas mais periféricas, essas unidades. Eles estão bastante confiantes, bastante interessados para começar a trabalhar em unidade básica. Tem profissionais que procuraram saber mais o que é o SUS, como trabalhar dentro do SUS. O Ministério da Saúde prorrogou o prazo para profissionais brasileiros e estrangeiros formados no exterior participarem do programa Mais Médicos. Eles devem apresentar a documentação até o próximo domingo, dia 16 de dezembro. Já o prazo para os profissionais formados no Brasil se apresentarem nos municípios foi prorrogado para o próximo dia 18. Pelo cronograma do Ministério, os médicos estrangeiros que ingressarem no Mais Médicos devem indicar o município que pretendem trabalhar até o dia 4 de janeiro do ano que vem. Nessa UBS de São Paulo, os três médicos cubanos já foram substituídos. Os pacientes não precisaram interromper os tratamentos. Eu tive o retorno agora com o doutor, o médico novo, e ele foi muito atencioso comigo. O tratamento de prevenção deve ser contínuo, né? Deve ser contínuo. E pra mim tem sido muito bom eu ter acompanhado as orientações médicas. A gente precisa, né? De médico aqui, não pode faltar. Não pode faltar.